Deus de bondade, Deus de misericórdia, essa manhã nós estamos aqui mais uma vez, Pai, profetizando Tua bênção sobre a nossa vida, Tua graça, Teu perdão, Tua misericórdia. Eu apresento cada pessoa que ora comigo agora. Segura nas mãos dEle, segura nas mãos dela, refrigera sua alma, alarga sua tenda, livra dos adversários, Pai, dos laços ocultos, coloca por terra e dá vitória. Abençoa Teu povo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.